Olá a todos! Muito bem-vindos ao recital dos alunos de piano da Casa de Música. Estamos encerrando mais um semestre de aulas online, mas nem por isso ele deixou de ser um semestre muito produtivo. Gostaria de agradecer e parabenizar todos os pais e alunos pelo empenho durante o semestre e também na gravação dos vídeos para este recital. Gostaria também de dar um parabéns especial aos alunos vencedores das nossas Olimpíadas de Piano. Esses alunos completaram todos os desafios dentro do prazo. São eles, Alice, Ana Beatriz, Ana Vitória, Arthur, Esther, Isabela, João Pedro, Júlia, Letícia, Liz e Sara. Muitos parabéns pela dedicação de vocês! Vamos ficar agora com o nosso recital. Boas férias e até semestre que vem! Música 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 Música